Salve galera e mais um vídeo relacionado ao MC Frank e a sua entrevista no podcast 021 Pois eu separei aqui pra vocês um trecho onde ele fala da polêmica do MC Magrinho e das suas palavras sobre o Kevin Como já tá todo mundo ligado no que aconteceu, pois já faz um tempinho do caso galera Eu não vou soltar aqui as palavras do MC Magrinho, já vou tá mostrando direto aí o que o MC Frank falou e revelou aí sobre o Magro Vou mostrar tudo aqui pra vocês, mas antes fortalece com o teu like, se inscreva no canal, ativa as notificações, pois apenas dois cliques teus vai estar me ajudando demais E me animando a trazer conteúdo todos os dias aqui pra você, então espero tua inscrição, deixa teu like e bora pro vídeo Como de música? Não, calma, antes de entrar na parte da música, poder falar do tipo assim, o cara da relíquia falando depois do MC que foi o MC Magrinho Tu chegou a acompanhar esse episódio? De quem? Do, o Magrinho falando do Kevin Ó, puta mole Ó, é a segunda vez que eu falo que eu chamo o Magrinho e puta mole A primeira, é porque ele tava indo viajar, você lembra dessa? O cara falou, mano, tem 11 shows, ele no aeroporto Ele, pô, eu não vou não, mano, eu não vou subir no avião não, eu não vou subir no avião não É, tu não virou? Não Depois tu entra lá, é, é, Magrinho não vai nos shows em BH Tinha 12 shows pra ele E ele, 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 o aeroporto do outro lado aqui, ele do outro lado da pista Ele, o cara, vambora, irmão Vambora, o avião tá lá, mas daí de um pouco ele, pô, eu não vou não Para pro chatar, pra marcar a semana aqui Mano, é 12 shows, eu usava, mas se falasse pra mim que era 12 shows Ah, filhote, eu ia entrar pra dentro do aeroporto, ia pegando um chequinha no banheiro E rapid, ia dar em um, ia botar o óculos, deitar, chegar lá no baile, mano Eu ia arrebentar os 12 baile e trazer o dinheiro no bolso Aí eu fiquei chateado, aí eu fui botar uma pilha nele Falei, porra, vou pela saco, sabe, nem cheirar Aí ele foi, e aí, Frank, ela falou de mim, pô, tu come com parinha É, eu fiquei chateado Levou o coração sinistro Levou o coração sinistro O Chikão é padrinho dele, né, o Chikão Aí, depois, um dia, ele veio parar comigo, ó, foi, apertei a mão dele Falei, ó, toma no teu cu, é pá Que é mais novo que eu, porque ele te ajudava, porque ele te ajudava Eu tentei explicar Como tu quiser explicar a ele o bagulho maneiro E ele foi, eu levei pro coração Levou, levou Agora, se eu contar contigo, Magri Vou te dar um abraço Marro, o que tu achou dele, falou o negócio de... Foi o que mesmo, né Eu procurei nem saber Ele se matou? Não, falou tipo de... Ah, o Kevin não tá mais aqui, pá, não sei o que É, foi o que mesmo Eu não te cheiro de ouvir ele falar isso, hein, mo Eu acho que em São Paulo tá morando, mo É, vai lá Eu sou de São Paulo agora, irmão É, eu amo o Rio, mas eu ganho de São Paulo Então eu tenho casa de São Paulo Quando o GR6 é meu nome, eu ganho de São Paulo O meu gerente geral de vendas O cara tem 36 pessoas sentadas Ele entra na série e fala assim, ó Bem de frente Ô, não tem como voltar pra cá Só tô voltando agora porque o meu coração Se apegou a algo E se chama vida no caminho Mas...